Música Vamos falar de Mirassol e Palmeiras, jogaram ontem, o jogo foi à noite pelo Campeonato Paulista em Mirassol E aí já viu né, time grande jogando no interior é sempre uma atração à parte Quem não entrou no estádio, curtiu os arredores ali do Maião que também tem muita história para contar, vamos ver Aos poucos os torcedores de Palmeiras e Mirassol vão lotando a avenida em frente ao estádio José Maria de Campos Maia Gente de todo lugar como o Matheus, que é de Mato Grosso do Sul Uma ótima fase ganhando o Flamengo agora de 4x3 na Supercopa, agora vai ganhar mais um jogo se Deus quiser Vitor veio de Aracatuba para ver o Palmeiras jogar Nunca teve oportunidade, então quando tem uma cidade perto da gente aqui, a gente aproveita para vir aqui E para ver o time reserva? Time reserva, o Palmeiras, qualquer um que vestir a camisa a gente está aqui para apoiar o time O Francisco é de Presidente Prudente e está a trabalho em Rio Preto Ele aproveitou que o jogo era na cidade vizinha para acompanhar o time do coração Vale a capinha de chuva, por causa da chuva e vamos para cima, 3 pontos verdão, compensa demais Quando tem jogo com um time grande, não são só os torcedores que comemoram Os ambulantes fazem a festa, até debaixo de chuva A capa aqui é 10 reais, opa, pode chegar, tem para todo mundo O lucro é muito garantido, beleza, todo mundo ganha bem E está onde que sai o sustento mais daqui para levar para a nossa casa Dia de chuva? É capa de chuva, com Palmeiras e Miração Hoje não tem rivalidade, palmeirenses e mirassolenses ficam juntos Não, Mirassol e Palmeiras não Mas vai dar o que? Mirassol, lógico Ah, 3 a 0 verdão hoje Não, não tem, não, tudo amigo 3 do Flaco Lopes O clima é de alegria Alguns torcedores assistem a partida nos bares e restaurantes do lado de fora do estádio Independente do resultado, a noite é festiva Meu Deus do céu, no próximo jogo de time grande vai ter o churrasquinho KM Aguardem aí, hein É, meu filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti